Bom dia, bom dia aqui, bom dia aí pro grupo aí, vou ensinar esses marmanjos como se fazer um café filé rapaz, já, pra vocês verem aqui, pra vocês verem que o meu já tá, já tá no ponto, só vou colocar açúcar, aí, eu venho aqui, né, Coloca o celular aqui, só não pode cair, se não, já era, aí eu falo pra vocês, Você adiciona, umas colheres de açúcar, ia, açúcar, dessa vez, Tá uma mexidinha Quero ver rapaz, quem é prendado é assim, deixa eu ver Não Adiciona mais outro pouquinho de açúcar Ah, moleque De novo Deixa eu ver Tá, mais um pouquinho, vai Mais outro pouquinho Ah, vamos ver, acabou o meu açúcar, pô Ixi, mano Agora tá bom Agora vai E Top Parece que tá faltando mais um pouquinho de açúcar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau